Maurício, você é diretor aqui da Físico, qual é a sua avaliação desse curso? Olha, mais uma vez, boa tarde a todos que estão aqui nos prestigiando, né? É um prazer enorme receber tanta... O diretor Maurício da Físicos fala sobre o curso Bases Científicas e Práticas do Treinamento Funcional, realizado em Aureofrema. Olá, pessoal, estou aqui na Físicos com mais um curso falando sobre treinamento funcional. Hoje, a presença do grande profissional aqui na Físico, o Cauê. Maurício, você é diretor aqui da Físico, qual é a sua avaliação desse curso? Olha, mais uma vez, boa tarde a todos que estão aqui nos prestigiando, né? É um prazer enorme receber tanta gente interessada na área de treinamento funcional, uma área que vem crescendo, dominando o mercado nacional de fitness, né? E, como sempre, há físicos inovando, saindo na frente, trazendo grandes profissionais como o Cauê Teixeira, que é um profissional renomado, reconhecido a nível mundial. Para nós, este curso está sendo de grande valia, é um curso que realmente traz os aspectos do treinamento funcional na teoria e também na prática. Isso é importante, porque muitos cursos acontecem, mas somente teórico. E o Cauê pôde trazer para nós a parte funcional, a parte prática, né? Então, pelo que a gente conversou com as pessoas que estão participando do curso aí, todo mundo está achando um curso fantástico, um curso de conhecimento. E, é claro, um curso que, um baixo custo, porque, na realidade, a Físicos não tem interesse no resultado financeiro e, sim, na possibilidade de propagar e trazer mais qualidade no ensino para os profissionais. Então, eu acho que este é um grande curso que vai ficar marcado, né? Infelizmente, não deu para atender todo mundo. Nós temos lista de espera de pessoas querendo fazer o curso, mas, na próxima oportunidade, traremos novamente o Cauê, que é um profissional renomado. Muito bom. Este curso vai te dizendo, se pessoa participando, pessoa participando ativamente, várias aulas práticas, teoria e prática. Quais os próximos cursos que vão acontecer aqui na Físicos? É, nós temos ainda mais ou menos dois cursos ainda para este ano aqui na Físicos, né? Que eu creio que essa semana já nós estaremos divulgando o próximo curso. Eu vou ficar aqui meio em sigilo, porque ainda faltam os detalhes para confirmar, né? Mas, além desses dois cursos também, nós vamos ter alguns outros cursos da empresa também e alguns eventos, né? Também como a prova de mountain bike internacional, que vai acontecer aqui na Físicos, enfim, outras atividades também relacionadas ao esporte. Mas, eu creio que nessa semana próxima agora, nós já estamos liberando o próximo palestrante e, provavelmente, deve ser aí o Maurício Arruda, um renomado profissional na área de musculação, né? Mas, ainda, nós esperamos ainda para a semana que vem para poder falar os detalhes melhores. Maurício, muito obrigado. Você, diretor aqui da Físicos, atende muito bem. Todos os profissionais que vêm aqui, você atende, mostra aqui os aparelhos. Vou ser agradecer você por participar aqui dessa nossa rebordagem. Eu que agradeço imensamente aí a participação de todos vocês. Para a gente é um prazer recebê-la a todos. Convido já para todas as outras pessoas que não vieram, poderam vir, mas que nessa próxima oportunidade não percam, porque o curso realmente é muito bom. E tem também a possibilidade de conhecer a nossa empresa, conhecer a parte interna, nossos produtos. Enfim, estar ligado na área de Físicos tem que estar ligado na Físicos. Muito obrigado. Interessante. Professora, muito simpática. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. Para finalizar, professora, quem quiser participar dos cursos aqui da Físicos, os próximos, é só para você, professora. Sim, sim. Estou sempre lá, toda semana estou em Santa Fé, na FUNEC, e qualquer coisa tem meu telefone aqui com nós.